Como fazer para otimizar o seu sono e poder ter muito mais performance e saúde no seu dia a dia? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar 21 estratégias, 21 coisas diferentes que você pode fazer para conseguir melhorar o seu sono, conseguir dormir de forma muito mais inteligente e ao fazer isso você consegue descansar muito mais o seu corpo, você consegue se sentir muito melhor, ter muito mais saúde e além disso você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua atenção, a sua força de vontade e você consegue também ter muito melhores resultados na sua vida. Show de bola! Então esse daqui é um vídeo que eu estou fazendo para falar dessas estratégias que eu aprendi ao ouvir algumas entrevistas com o autor do livro Dormir Inteligentemente e esse livro ele passa 21 estratégias para descansar e se sentir bem e também alcançar sucesso ou alcançar êxito na sua vida porque ao dormir melhor você vai ter muito mais energia, muito mais foco muito mais atenção para ir lá e fazer a sua vida acontecer. E eu comecei a fazer esses vídeos aqui novamente e decidi pegar esse livro porque nós estamos passando por um momento agora de coronavírus. Nós estamos aí com uma sociedade agora super estressada, com muito medo e muitas vezes a gente fica muito trancado com isso tudo, sem saber o que fazer e a melhor coisa e uma das principais coisas que você pode fazer é aplicar algumas dessas estratégias que você vai ver hoje para conseguir descansar um pouco mais, para conseguir baixar o seu estresse E essas estratégias aqui também vão te ajudar bastante a aumentar o seu sistema imunológico Então uma vez que você dorme melhor, toda a sua vida passa a ficar melhor Beleza, mas antes então de eu te contar quais que são essas 21 estratégias para você poder dormir melhor e poder ter muito mais qualidade de vida e conseguir atingir melhor os seus resultados e também conseguir aumentar sua imunidade ao fazer isso Eu quero explicar um pouquinho mais quem é o autor do livro O nome dele é Sean Stevenson É esse cara aqui que eu vou mostrar agora E o Sean, ele tem um podcast que é o podcast mais famoso dos Estados Unidos em relação a fitness e em relação a saúde Se chama The Model Health Show Ele é americano Mas eu quero contar aqui um pouquinho da história do Sean E explicar também como que ele encontrou aí o dormir melhor Por que que ele resolveu mais tarde escrever um livro sobre isso E a história dele é bem interessante E talvez ao você entender a história dele Ao entender por que que ele escreveu o livro Você perceba que essas ideias aqui são extremamente poderosas para a sua vida Não somente em momentos de crise e de corona Mas também para outros momentos Para você ter uma vida muito mais produtiva E com muito mais saúde Através do processo e dessas estratégias de você dormir melhor Beleza então, explicando um pouco da história do Sean Ele teve uma época da vida dele Quando ele tinha lá os seus 16 até os seus 20 anos de idade Que ele descobriu que ele tinha uma Ele tinha uma doença no osso Então a vértebra dele quebrou em um momento Em uma corrida Depois ele descobriu então que tinha essa doença E os médicos disseram que essa doença dele era incurável E ele tinha muita dor naquela época Muitas vezes ele não conseguia dormir direito Ele tinha que tomar remédios para dormir E vários médicos então disseram para ele Que ele tinha essa doença que era incurável E que ele não tinha muito o que fazer a respeito Então deixa eu voltar aqui para a nossa lista Eu quero explicar aqui quem é o Stevenson Então quem é o autor Beleza, mas aí o Sean teve um momento Que ele estava ali naquela posição de vítima Que ele estava com uma doença Estava com uma condição que era extremamente ruim E teve um momento na vida dele Que ele decidiu que ele tinha que tomar responsabilidade da situação Ou seja, por mais que ele tinha esse diagnóstico De todos os médicos e doutores Dizendo que ele ia ter aquilo para sempre Que ele ia ter que aprender a lidar com aquilo Que ele ia ter dor Que ia ser difícil de dormir Ele resolveu começar a estudar Começar a pegar responsabilidade para ele E dizer, caramba Eu posso fazer algumas coisas Que talvez os doutores não pensaram ainda Por mais que eles estejam me falando isso Me dando o melhor possível de informação Talvez eles não tenham todas as informações E aí o Sean Esse cara aqui da foto que você está vendo agora Ele começou a ir atrás De entender como que os ossos dele eram formados Que tipo de comida ele deveria comer Para fortificar mais o osso O que ele poderia fazer Além de comer bem Para conseguir melhorar a condição dele ali E aí ele começou a fazer três coisas diferentes E ele foi testando muita coisa Foi estudando e testando Então ele começou a comer comidas diferentes Naquela época ele estava na faculdade já E ele comia muita porcaria Muita pizza, cachorro-quente E vários do que a gente chama Eu chamo Eu chamo pelo menos De comida lixo E Além disso Ele então mudou completamente o que ele comia Ele começou a encontrar os alimentos Que iam ajudar ele a fortalecer o osso dele Outra coisa que ele começou a fazer Foi fazer exercício físico E naquela época Ele mal conseguia caminhar direito Por causa da condição dele E normalmente os médicos diziam Cara, não caminha muito Não faz muito exercício Que isso vai piorar a tua condição Mas aí ele foi estudando E foi percebendo que Caramba, se eu não exercitar Eu nunca vou sair dessa condição Então ele falou Eu vou me exercitar Mas eu vou fazer isso aos poucos E a terceira coisa que ele acabou fazendo Mas ele nem sabia na época Foi dormir melhor Conforme ele foi se alimentando melhor E foi fazendo exercícios E foi aumentando o exercício aos poucos Ele foi melhorando as condições dele E Creio que em seis semanas Ele já estava com uma condição totalmente diferente E esse problema no osso Na vértebra Era um problema na vértebra Ele já não tinha mais Então ele conseguiu Se curar Da doença Do problema E aí todos os médicos ficaram super Super espantados com aquilo Mas O que aconteceu com a vida do Sean depois Foi que ele pegou Essa transformação dele E ele começou a estudar cada vez mais isso Na faculdade Ele estava fazendo faculdade de nutrição E ele foi estudar todas as partes mais Detalhadas da nutrição E também dos exercícios físicos E ele começou a tratar as pessoas Numa clínica Ele começou a... Ele abriu a própria clínica E se tornou um nutricionista E mais tarde ele também criou então Esse podcast The Model Health Show Que é o maior podcast de saúde Lá nos Estados Unidos Então esse cara aqui É uma celebridade lá Nesse ramo fitness e saúde E com o tempo Ele foi percebendo O poder de dormir E aqui eu já entro Na primeira grande ideia Nós vamos ver aqui 21 estratégias, tá? De como dormir melhor E a primeira estratégia é Conhecer o valor de dormir Vamos botar aqui, ó Conhecer o valor de dormir Então olha só Como você já pode ver Esse vídeo aqui Não vai ser curto E eu vou depois pegar esse... Esse áudio Desse vídeo E fazer também um podcast Não sei quando que isso vai acontecer Mas lá no futuro Eu certamente vou transformar isso em podcast E outro recado aqui importante É que eu quero fazer Esse novo tipo de vídeo Onde eu pego um assunto E vou bem profundo nele Eu acredito que ao ir profundo em um assunto A gente consegue entender ele De uma forma muito melhor E a gente consegue muitas vezes Ver como que é possível A gente aplicar esse assunto Na nossa vida E ter os melhores resultados Legal? E aí eu vou buscar alguns livros Ou algumas pessoas Para estudar E pessoas que eu acredito Que são foda no que fazem Que tem realmente Conhecimento e prática E que pegaram aquele campo de atuação E realmente estudaram ele E eu explico profundamente E o Sean é um desses caras Que foi a fundo Em estudar como dormir melhor E ele foi atrás De entender a ciência Daquilo tudo E foi atrás De realmente Destrinchar esse assunto A minha missão aqui É pegar essas estratégias E explicar elas De forma super simples Para vocês Então tá Qual que é o valor De dormir bem? Se pergunta isso um pouco O valor de dormir bem é Pega um dia que você Foi para uma festa E você bebeu todas E você levou o seu corpo ao extremo E aí você dormiu Só umas três horas Depois dessa festa E aí você precisou acordar Para ir trabalhar cedo No outro dia Imagina que essa festa Foi no domingo À noite E você foi dormir Às três da manhã E quando que era Seis e meia da manhã Você teve que acordar Para ir trabalhar Na segunda-feira Nesse dia É bem provável Que você estava podre Que você não tinha Produtividade Que o seu desempenho Foi lá para baixo Que a sua força de vontade Foi lá para baixo Você provavelmente Ficou super estressado Cansado Além disso A sua atenção Caiu O seu estresse Aumentou O seu sistema imune Foi lá para baixo E Você tomou Você teve muito mais erros Durante o seu trabalho Ou nas coisas Que você faz E você teve Muito mais dificuldade De tomar decisões Boas Então Dormir mal E aqui eu trouxe Um exemplo bem extrema Onde você foi Numa festa E dormiu pouco depois Mas Se você faz isso Por muito tempo Dormir poucas horas Ou com pouca qualidade Você tem todos esses Todas essas Esses malefícios Então vamos lá Se você dormir bem Você vai Melhorar tudo isso Que eu falei Mas além disso Você Se você tem diabetes Por exemplo Você consegue melhorar Os sintomas Da diabetes Se você tem câncer Você consegue melhorar Os sintomas do câncer Se você Quer baixar de peso Dormir bem Vai fazer Vai facilitar Você perder peso Então Vamos contar aqui um pouco Vamos voltar para a história Do Sean E como que ele encontrou Tudo isso O que aconteceu com ele Foi o seguinte Ele estava lá Na clínica dele Então ele abriu Uma clínica Nutricionista E ele dava Tem dois fatores aqui Que ele fazia bastante Com os clientes dele Que era mexer Na nutrição Dessas pessoas O que elas comiam E também mexer Nos exercícios físicos Dessas pessoas Para conseguir ajudar elas A baixar de peso Só que aí Ele percebeu Que algumas pessoas Davam muito certo Mas outras pessoas Não davam tão certo assim E aí O que aconteceu Foi que Ele Ele começou A entender E perguntar Para as pessoas Como que elas dormiam E aí ele começou A pegar Algumas práticas Foi pesquisar E começou a pegar Algumas práticas Que as pessoas Podiam fazer Para dormir melhor E aí elas começaram A destravar Essas pessoas Que não tinham resultado Só com o exercício Ou só com a nutrição Eles começaram A também fazer Rotinas De Rotinas que eu vou te passar Daqui a pouco Para conseguir dormir melhor E aí os resultados Deles foram lá Para cima Eles conseguiram Emagrecer Mais facilmente Eles estavam Menos cansados Eles tinham mais Produtividade Eles tinham mais Desempenho Então no geral A vida dessas pessoas Melhorou bastante Ao implementar Algumas estratégias Para dormir De forma mais inteligente E é isso Que nós vamos ver hoje Então o Sean Ele também explica Que dormir bem É mais importante Do que a comida Que você come E o exercício Que você faz Então Então é isso Vamos lá Então aqui A gente já entendeu Como ou A gente já entendeu O valor Que é dormir Vamos agora Para a nossa Segunda estratégia Que é Deixar A luz Do sol Tocar A pele Legal Essa aqui É a segunda estratégia É a gente Deixar O sol Tocar a pele É a gente Tomar sol Ao longo do dia E isso vai fazer Com que a gente Tenha mais vitamina D Isso vai também Regular A nossa produção De melatonina E o Sean Fala também Que é bom A gente fazer Essa Tomar Esse sol Pela manhã Das 6 da manhã Até as 8 da manhã Claro que você pode Pegar sol Em outros horários Mas esses horários Aqui É ótimo É muito bom Para a nossa Para essa produção toda E agora pessoal Eu vou começar A ir mais rápido Em cada uma dessas estratégias Para a gente Não ficar com um vídeo Tão longo assim Então a gente Vai falar aqui 21 estratégias Diferentes Para conseguir Dormir melhor Dormir de forma Mais inteligente A primeira É entender O valor de dormir E a segunda É deixar o sol Tocar na nossa pele Bom pessoal A terceira estratégia É a gente Evitar TV Celular E tablet Pelo menos 90 minutos Antes E O autor explica O Sean explica Que a gente deve Fazer isso Para evitar A luz azul A noite Antes de dormir Então o que acontece É que Essa luz azul Ela inibe A produção De melatonina E aí Ao inibir Essa produção Desse hormônio Ele faz com que Todo o nosso Ciclo De sonho Seja piorado Seja ruim Então A ideia aqui É Pelo menos 90 minutos Antes de dormir Você não assiste Nada na TV Não usa o celular Ou o tablet Para ver filme Seriado E Esse aqui Na verdade É a coisa Mais difícil De fazer E é uma das coisas Mais importantes Que você tem que fazer Para conseguir dormir De forma mais Inteligente De forma melhor E eu vou falar Um pouco mais Dessa ideia Em outros pontos Em outras Estratégias Aqui do livro Mas então Vamos lá Evita TV Celular Ou tablet Pelo menos 90 minutos Antes Porque esses aparelhos Emitem essa luz azul Que faz com que A gente tenha Inibição De melatonina Que influencia No nosso Nas nossas funções Do corpo Na hora de dormir Vamos lá A nossa Quarta estratégia Aqui É limitar A cafeína E ele fala Para a gente Fazer isso Pelo menos 6 a 8 horas Antes De dormir Legal? Então tá Limitar A cafeína Ou seja Se você for dormir Às 10 da noite Você Toma café No máximo Às 2 da tarde Mais ou menos 3, 4 da tarde Por quê? Porque demora De 8 a 10 horas Para a cafeína Sair do nosso corpo Então Basicamente Essa É uma das grandes Ideias Que é Limitar A quantidade De cafeína Que você toma Bom pessoal A quinta estratégia É você ter A temperatura Do seu corpo E do ambiente Que você vai estar Dormindo Levemente frio Então tem vários Estudos Que foram feitos Que mostram Essa termorregulação Do corpo E que É melhor Você dormir Levemente frio Quando você Sem usar muita roupa Sem usar muita coberta E é claro que Estar levemente frio Depende de pessoa Para pessoa Então Talvez para mim Levemente frio Seja uma temperatura E Para Para uma mulher O levemente frio Seja outra temperatura Então em geral As mulheres tem Um pouco mais de frio Do que os homens E Quando eu tinha namorada Todas as namoradas Que eu tive Sempre foi assim Eu tinha muito calor E eu precisava Estar com um lençolzinho Bem fininho E As namoradas Tinham que estar Com Uma coberta Bem mais grossa Porque tinham mais frio Mas aqui Essa é a ideia Você está Levemente frio Ao dormir O seu corpo Tem que estar Com uma temperatura Um pouco mais baixa E isso vai melhorar O seu sono Vamos para a nossa Sexta ideia Eu quero frisar Pessoal Que essas ideias aqui Vêm de um cara Que estudou Por horas E horas E horas Que praticou isso Que implementou isso Nos seus clientes E que teve resultados Realmente estressivos Ao usar Essas estratégias Vamos agora Para a nossa Sexta ideia De como dormir Melhor Como dormir Inteligentemente E a sexta ideia É dormir No horário Ótimo Ou seja Das 10 da noite Até as 2 da manhã Então você tem Esse intervalo Para dormir E se você dormir Nesse intervalo Você vai estar Ativando Alguns hormônios No seu corpo Que são muito bons Para o seu sono Para melhorar Os ciclos do sonho E por falar já Nesses ciclos do sono O que acontece É que durante O sono Nós temos ciclos Tem momentos Que a gente está Bem profundo No sono E tem momentos Que a gente está Um pouco mais Acordado Não tão profundo E aí a gente Tem alguns ciclos E muitas vezes Acontece De a gente Acordar E a gente Está Na parte mais Profunda Do sono E aí a gente Acorda Mas a gente Não está descansado Realmente Então existem Alguns aplicativos Que nos ajudam A acordar Quando a gente Está na fase Do ciclo De Que está mais Desperta E aí a gente Acorda E realmente Se sente descansado Então um dos aplicativos Que eu por sinal Não usei ainda Eu quero testar ele E talvez eu faça isso E traga algum vídeo Explicando E testando Mas ele se chama Sleep cycle E ele faz isso Ele Ele vai monitorando O seu A sua profundidade De sono Você ativa ele Quando você for dormir E ele vai monitorando O seu sono E ele vai te despertar Ele vai tocar um alarme Quando você tiver Uma fase mais leve Do sono E vai fazer com que você Acorde num horário Mais ótimo Legal? Então Fica aqui a dica Talvez eu Use Esse aplicativo E teste ele Porque eu não testei ainda Mas é uma das recomendações É usar Esse aplicativo Legal A nossa sétima ideia É comer Alimentos Com Magnésio Então Aparentemente O magnésio É um elemento Bem bom É uma vitamina Boa Para você Regular E melhorar O seu sono E Alguns alimentos Que tem magnésio São sementes Como abóbora Gergelim Castanha do Pará Aveias E Banana Prata Então Esse mineral Ele também O magnésio Ele também tem Ele é considerado Mineral Anti Estresse Então Tudo Que a gente Está falando Aqui Ele serve Para você Dormir melhor Mas ele também Serve para Ativar o seu corpo De forma a Reduzir o estresse E te auxiliar Na hora do sono Só que Esse Reduzir o estresse Também já te ajuda A aumentar E melhorar E melhorar A sua Imunidade Então Eu sugiro Fortemente Que você Você faça E coma Alguns desses alimentos No meu caso Eu como bastante Castanha do Pará Eu como aveia Banana Eu gosto bastante De comer Então Começa a inserir Alguns desses alimentos No seu dia a dia Para você ter Mais magnésio E também Ajudar No seu sono A dormir melhor Vamos lá A oita A oitava ideia É você Criar Um Santuário E essa daqui Já é uma estratégia Que eu confesso Que eu não aplico Ela Do jeito Que eu deveria Aplicar Como assim Rafa? Isso mesmo Então agora Nesse exato momento Eu estou Gravando Esse vídeo E de uma forma Ou outra Esses vídeos Fazem parte Do meu trabalho Fazem parte De como Eu quero Ganhar dinheiro Trabalhar Ser produtivo Ajudar as pessoas E Eu estou gravando Esse vídeo Agora No meu quarto Então esse aqui É o meu quarto E O que o Sean explica É que No seu quarto Você deveria fazer Apenas duas coisas Apenas duas coisas Que são Em inglês São dois S Que é o Sleep Que é dormir E o segundo Vamos lá O primeiro É sleep Que é dormir E o segundo Que é fazer Sexo Então o quarto Deveria ser usado Só para essas duas Coisas Para dormir E para fazer Sexo Os dois S Sexo Então E ao fazer E ao fazer isso Vai melhorar Também O nosso Sono Legal Então vamos lá A nona Ideia Que já vai ser Conectada Com Com a ideia Oitava Com a estratégia Oito É tenha um Orgasmo Tenha um orgasmo Então tá Então a gente estava falando Aqui de sexo E a nossa oitava Ideia é Tenha um orgasmo E o que acontece Quando a gente tem Um orgasmo Quando a gente tem Um orgasmo A gente libera Vários químicos De alto prazer E de alto relaxamento No nosso corpo Então a gente libera Por exemplo Ocitocina Ferormônio Dopamina Endorfina E ao liberar Todos esses químicos O que acontece É que a gente fica Num estado excelente Para dormir Então quem aqui Nunca Acabou dormindo Logo depois De fazer sexo E foi um dos melhores Sonos da nossa vida Eu sou um cara Que era bem engraçado Que com uma das namoradas Que eu tive A gente até brincava Que A noite A gente comia Fazia sexo E dormia E era muito difícil Conseguir ficar Muito tempo mais acordado Depois do sexo Então Isso aqui é uma coisa Que pode Nos ajudar muito A dormir melhor Ter orgasmos E uma outra ideia Também É que você Não necessariamente Precisa ter Uma namorada Para fazer isso Só que Eu sugiro Que você não faça Em grande quantidade E também Não use Não faça Em grande quantidade Sozinho Mas não use Pornografia Então se você é homem E está me assistindo Aqui agora Ou até mesmo Para as mulheres Eu não sugiro O uso de pornografia E também Sugiro que você Faça O uso disso Com moderação Então Legal Vamos aqui Ir para a nossa próxima ideia Que é Deixa eu pegar aqui Eu tenho Alguns Algumas anotações Aqui Que vão me ajudando A fazer esse conteúdo E a nossa décima Ideia É Tenha o quarto Totalmente escuro E aí ele explica Mais uma vez Que Quando a gente Tem o quarto Iluminado Iluminado por luzes Ou por TV Ou por um celular Ou até mesmo Por um Por alguma luzinha De alguma coisa O que acontece É que Isso vai fazendo Com que o nosso corpo Libere melatonina Ou na verdade Ele iniba A produção de melatonina E isso faz com que A qualidade do nosso sono Abaixe Então a sugestão mesmo É colocar Alguma coisa Na sua janela Para que Venha menos luz Para dentro do quarto E Ao fazer isso E ao fazer isso Você consegue Ter um ambiente Muito melhor Para dormir Então tenha Um quarto Totalmente escuro E também tenha Um quarto Ventilado E E é isso E uma outra ideia Aqui interessante É que A nossa pele Ela também tem Sensores de iluminação Então não é somente Ter os olhos Totalmente escuro Usando um tapa-olho Que por sinal Eu quero usar um dia Quero comprar Não fiz ainda Essa compra Não fiz esse teste ainda Para ver como Que o meu sono Fica melhor Ou não Usando um tapa-olho Mas A nossa pele Também tem sensores Então se tem luz Pegando na pele Também já manda Sinal Para inibição Dessa Desse hormônio Que é A melatonina Legal Então a décima ideia É fazer exercício físico E aí algumas ideias Que ele traz aqui É a gente Fazer o exercício Para conseguir Cansar o corpo E aí vai ser Muito mais tranquilo Da gente dormir Então no meu caso Volta e meia Eu jogo futebol Com alguns amigos É claro que agora Os jogos estão cancelados Por causa do corona E está tendo todo um ambiente De isolamento social Mas quando eu jogo Futebol Ou quando eu faço Um exercício físico Dormir se torna Muito fácil Eu já estou cansado Eu deito e pum Durmo na hora Se eu não estou cansado A minha mente Começa a pensar demais Nos problemas Nas coisas que eu preciso fazer E aí Eu demoro mais tempo Para dormir Uma outra ideia aqui Que ele passa E que eu quero passar aqui É que Ele diz para a gente Fazer exercícios pela manhã Fazer pela manhã Um exercício Segundo ele É melhor Porque aí dá mais tempo Para o nosso corpo Esfriar Se a gente faz exercícios À noite O nosso corpo Está com muita energia E com muito calor ainda Fica mais difícil Da gente Esfriar o corpo É claro que Uma das ideias Que eu posso passar É que você Tome banho gelado Então se você Fez um exercício À noite Ou você tem esse hábito Você pode usar a ideia Que muitos profissionais De esporte Muitos Atletas Usam É tomar um banho gelado É tomar Usar gelo Usar Água gelada Para você tomar Esse banho gelado E ao fazer isso Você facilita Que o corpo esfrie E facilita Que você Relaxe o corpo E vá dormir Então Essa aqui É uma das ideias Mega importantes Para esse livro E para você Dormir melhor Que é fazer Exercício físico E melhor Fazer pela manhã Mas se tiver Que fazer à noite Aí eu sugiro Conseguir esfriar O corpo Usando Usando Banho gelado A nossa Décima segunda Ideia É manter Os aparelhos Fora do quarto E a gente já viu Essa ideia Anteriormente Aqui a gente está Repetindo ela Só que de uma forma Um pouco diferente Mas basicamente Como eu já disse Ao expor O nosso rosto A nossa pele Com a luz azul O que acontece É que a gente inibe A produção de melatonina E ao fazer isso A gente acaba Interferindo Nos ciclos do corpo É como se o nosso corpo Entendesse Que ainda é de dia E se ainda é de dia Ele Ele não está na hora De dormir Ele não se prepara Para ir dormir Então o bom mesmo É que Vamos voltar lá para cima É que 90 minutos Antes de você ir dormir Você evite de ver TV Que você evite De ver filmes Seriados E até porque Ao ver TV Com celulares Com filmes Com tablet Você vai fazendo O seu corpo Ficar mais ligado Então imagina aqui Você começou a ver Um filme de ação Antes de dormir Ou um filme de terror E aí O seu corpo Não entende Que aquilo é um filme Que aquilo não aconteceu Com você Para ele É como se você Estivesse naquele ambiente É como se você Estivesse dando tiro É como se você Estivesse correndo E aí O corpo fica Super estressado E naturalmente Ainda mais com a luz Branca ali O que acontece É que a gente Leva bem mais tempo Para conseguir dormir Realmente E leva bem mais tempo Para conseguir entrar Profundamente No sono E Por sinal Esse aqui também É Uma das coisas Que eu tenho dificuldade De colocar em prática Então eu já conheço Essas ideias Há um bom tempo São estratégias Mega importantes Mas nem sempre é fácil De botá-las em prática E aí Precisa de disciplina Precisa de criação De novos hábitos Então eu tenho vontade De trazer vídeos aqui Bastante vídeos Falando sobre Como criar novos hábitos Como implementar eles E Eu preciso também Aplicar isso Na minha vida Então Tem vários momentos Que eu de fato Consigo fazer isso Deixar os aparelhos Fora do quarto E Deixar eles fora Pelo menos 90 minutos Antes de dormir Mas Tem vezes que eu digo Foda-se E eu sei que eu estou fazendo errado Mas eu estou afim De assistir um filme Ou um seriado E Eu geralmente faço isso Nos finais de semana Quando eu sei que Eu não preciso acordar cedo Mas é isso A doze é Mantenha os aparelhos Fora do quarto Legal? Então você já sabe disso E você vai saber Que está fazendo errado E aí você está decidindo E escolhendo Fazer errado Legal? Vamos então Para a treze E Se você sabe que está errado Aos poucos Vai tentando Melhorar E evitar De fazer aquilo Para que você melhore O seu sono Para que você Tenha muito mais Produtividade na sua vida E tenha todos os benefícios Que a gente está falando Nesse vídeo A ideia treze É Você Perder Peso E não recuperá-lo Bom Basicamente O Sean Explica Que uma vez Que você está Muito pesado Que você tem Muitos quilos Você Você acaba Dormindo pior O seu sistema Completo Vai ter Muito mais Energia Para gastar E O seu sono Vai ser Prejudicado Com isso Também E aí O próprio Sean E vários outros profissionais Ajudam pessoas A perder peso Então olha só que interessante Se você aplicar Algumas dessas ideias Aqui Que eu estou te passando Talvez Essas ideias Te ajudem A dormir melhor E ao dormir melhor Talvez isso te ajude Também A perder peso Se esse for O seu caso E também É muito importante Que você cuide Da sua dieta Do que você come E fazer realmente Uma mudança De longo prazo Nesse sentido E também Que você mude A forma Que você faz Exercício Se você não faz exercício Que você comece A fazer Esses exercícios Legal E uma vez Que você perder Esse peso Você também Consegue Dormir melhor Automaticamente Beleza Então É aquele Aquele louco Dilema De quem veio primeiro O ovo Ou a galinha Então a gente Emagrece Para dormir melhor Ou dorme melhor Para emagrecer Então uma coisa Está conectada Com a outra Por sinal Eu quero já falar Aqui um pouco mais Da história Do Sean Que é o autor Do livro E o Sean Ele Quando ele estava lá Com um problema Na espinha dele Com a doença Que era incurável E que ele conseguiu Encontrar formas De curar E de resolver O problema Ele estava Com 20 quilos A mais Então ele Por um Vários Por vários anos Ele ficou Com aquele problema E ele engordou 20 quilos Só que aí Quando ele tomou A decisão De tomar mais Responsabilidade Por aquilo E começar a pesquisar E implementar Algumas das ideias Que ele estava Aprendendo Ele começou A emagrecer Ele começou A fazer exercício Ele começou A se alimentar melhor Com alimentos De verdade Ele parou De comer porcaria Como pizza Hambúrguer E cachorro quente E aí Ao emagrecer Certamente Ele dormiu melhor Ao fazer exercício Ele certamente Dormiu melhor Ao comer Comidas melhores E mais saudáveis Ele também Dormia melhor Então uma coisa Envolve a outra Então essa aqui É a ideia número 13 A ideia 14 É a seguinte Não consuma Álcool Em excesso E outra coisa Pessoal Que eu preciso dizer aqui É que nem sempre Eu escrevo todas as palavras Da melhor forma possível Então já que eu estou Testando essa ideia De vídeo Esse formato de vídeo E por sinal Eu aprendi esse formato De vídeo aqui Com o Mário Vergara Depois com o irmão dele Que é o Pedro Sobral Então esses mentores Me ajudaram a testar Essa ideia aqui De ir escrevendo As ideias Enquanto eu vou explicando elas Então é como se eu fosse Um professor E esse aqui Fosse o meu quadro branco E... Mas beleza Vamos lá Eu não escrevo Todas as palavras certas Então quando eu colocar Um asterisco É porque eu não tenho certeza De como que ela se escreve Eu teria que dar uma verificada Mas é isso Não consuma álcool em excesso Quando você toma todas E depois vai dormir Você até consegue dormir Mais rapidamente Só que você tem mais dificuldade De chegar em... Chegar mais profundo no sono E aí é bem provável Que no dia seguinte Você esteja Bem... Bem cansado E também Uma ideia aqui então É você beber Mas esperar Algumas horas Para ir dormir Talvez Duas Três Quatro horas Depois de beber E beber Menos quantidade E também Se beber Toma água junto Vai tomando água junto Eu sou um cara Que já faz alguns anos Que quando eu bebo Eu sempre tomo água No meio do período Porque aí A água Me ajuda A não tomar tanto E também me ajuda Me ajuda a dormir melhor Mais tarde E descansar Para que no próximo dia Eu já esteja um pouco melhor Mas é claro que De vez em quando Eu ainda bebo Um pouco mais Do que deveria E eu faço isso também Consciente De que estou fazendo errado Em relação ao sono Legal Eu não sou tão restrito A fazer essas ideias 100% o tempo inteiro Várias vezes Eu Eu sei que estou fazendo errado Mas eu escolho fazer errado Então é muito bom A gente ter Saber o que está fazendo E saber escolher O que está fazendo Legal E não só ir com o hábito Não só ir com o automático O bom mesmo É conseguir Fazer essas ideias aqui Se tornarem automáticas E se tornarem um hábito E aí eu trago Outros vídeos Falando sobre hábitos E como implementar eles Vamos para a nossa quinta Décima quinta ideia aqui Que é Já botei 15 Que é Busque Boa posição Legal Então tem pessoas que dormem De barriga para cima Tem pessoas que dormem de lado Tem pessoas que preferem dormir de brusco De barriga para baixo Basicamente Então Segundo o Sean Segundo todos os estudos científicos Que ele fez O melhor mesmo É a gente dormir de lado E dormir de lado Pode ser para um lado Ou para o outro Você escolhe Qual dos lados você prefere Mas que Essa posição Seria uma das melhores Vamos para a nossa Décima sexta Ideia Tu vê que algumas delas Eu vou mais rápido Outras Eu explico um pouco mais Então tem umas que são bem simples Como essa aqui de cima Mas a décima sexta É Acalmar A sua Voz Interna Legal Essa ideia aqui É a seguinte Nós temos uma voz Interna E eu expliquei que Quando eu não faço Exercício físico E estou com muita energia No corpo E vou tentar dormir Eu não consigo dormir A minha mente Não consegue parar Eu fico pensando E eu fico conversando Comigo mesmo Nesse processo Então aqui A ideia é Acalma A sua voz Interna E você pode fazer isso Com algumas técnicas Com algumas ferramentas Uma delas Que eu já sugeri Antes É você tomar Banho gelado Então o banho gelado Ele pode fazer Com que você Até ative mais E fique mais Elétrico Quando está no banho Porque o seu corpo Fica muito mais agitado Porque a água está gelada Mas mais tarde Isso facilita você Descansar E relaxar E também Acalmar A sua voz Interna Mas Uma outra ideia É você fazer Meditação Meditação Essa ideia aqui É algo que eu já faço Há muito tempo E é uma forma De treinar A sua mente Para fazer O que você quer Então na meditação Você precisa Inspirar E soltar o ar E ficar focado Nesse exercício Na verdade Existem vários tipos De meditação Mas um deles Se chama Mindfulness Ou meditação De atenção plena E essa meditação De atenção plena Faz a gente Focar em apenas Uma coisa Que é a respiração Então ao desenvolver Esse tipo de meditação Você acaba tendo Mais foco Mais criatividade Mais tranquilidade Você consegue Relaxar o corpo Também Você consegue Ter mais memória Mais produtividade E também Mais atenção Só que O bom Também Em relação a dormir É que ao fazer Meditação Você está Treinando O seu cérebro A focar Naquilo que você quer E ao fazer isso Você pode dizer Que a sua voz interna É para ficar em silêncio Que agora O negócio É você ficar respirando Mas aí Naturalmente Vai vir pensamentos A voz interna Vai começar a falar de novo E aí você diz para ela Não Agora é o momento De você Ficar em silêncio Que eu estou focando Na respiração E aí Vai passar um minuto Ou dois E você Vai se pegar Pensando em alguma Outra coisa Você vai pegar Se pegar Vai se pegar Falando mais alguma coisa Com a voz interna E aí você diz Não Acalma Eu estou aqui Para focar na respiração E depois de um tempo Você acaba pegando A prática com isso E Esse processo De meditação Vai te ajudar A acalmar a mente E vai te ajudar A dormir Melhor Também Beleza? Tem vezes Que a minha mente Está tão Está tão Agitada Que nem fazendo Meditação Eu consigo acalmar ela E normalmente Isso acontece Porque eu não fiz Exercícios físicos Anteriormente E aí eu preciso Sair da cama Eu preciso me levantar Eu preciso fazer Alguns apoios Ou fazer Algum outro tipo De exercício físico Para cansar Um pouco mais O meu corpo E aí sim Conseguir Desligar A mente interna Conseguir Desligar Essa voz interna E dormir Bem Legal? Então Fica aqui Algumas estratégias Para você Que tem dificuldade De dormir E aqui pessoal Existe Além da meditação Existe uma coisa Chamada Auto hipnose Então Para alguns de vocês Que já sabem Eu me considero Hoje em dia Eu também Um hipnotista Além de um criador De vídeos Aqui no youtube Eu também sou Um hipnotista E A auto hipnose É como se fosse Uma meditação Mas na auto hipnose A gente traz ideias E a gente põe Essas ideias No nosso subconsciente Que vão nos ajudar A relaxar A acalmar A voz interna E a dormir Melhor Legal? Então se você pesquisar No youtube Auto hipnose Para dormir Certamente Você vai encontrar Algum áudio Que vai te ajudar Nesse processo Legal? E aqui também Bom Respiração Isso aqui também É mega importante Você pode fazer exercícios De só respirar Sem necessariamente Estar fazendo a meditação Ou a auto hipnose Que também podem te ajudar A acalmar A sua voz interna A acalmar O seu corpo Para conseguir dormir Melhor Então essa foi A nossa Décima sexta ideia E a nossa Décima sétima ideia É fazer suplementação Mas aqui Eu não vou explicar Quais comprimidos Tomar Que suplementos Tomar Se deve tomar Vitamina de A A Z E ir lá na farmácia E comprar isso Na verdade Na verdade A ideia aqui Seria fazer Essa suplementação Usando algum tipo De chá Chá de camomila Ou chá de Cava-cava E existem outros Chás também Talvez eu faça um vídeo Futuramente Aprofundando Essa ideia Mas basicamente É Dar uma olhada Quais que são Os nutrientes Que estão faltando No teu corpo Para entender E ver Quais suplementos Que tu pode dar Ou quais alimentos Que tu precisa inserir No seu corpo Para conseguir ter Uma regulação melhor Do corpo Então aqui em cima Eu falei do magnésio Cadê o magnésio Aqui em cima eu falei De comer alimentos Com magnésio E aqui Ao fazer isso Você vai conseguir dormir melhor Mas aqui talvez Tenham outras substâncias Que seria legal Você ter no seu corpo Que você não tem E que Seja importante Vamos agora pessoal Para a nossa décima Oitava ideia Que é Levantar cedo E junto com essa ideia Vem o ir dormir Um pouco mais cedo também Então vamos supor Que você acorda Normalmente Às sete da manhã Você pode decidir Acordar Às seis da manhã Ou até mesmo Às cinco da manhã Mas aí eu sugiro que Você primeiro Comece A fazer o trabalho Para dormir Mais cedo E ao dormir Mais cedo Você naturalmente Também acorda Mais cedo O problema mesmo É como dormir Mais cedo Então uma das estratégias Que você pode implementar Primeiro é Você acorda mais cedo Em um dos dias Acorda Em vez das sete Acorda Às seis da manhã E aí Às seis da manhã Você faz o seu dia Normalmente Só que quando for De noite É bem provável Que você já esteja Cansado Uma hora antes E aí Ao invés de ir ver TV Ir ver filme Ou ir fazer qualquer outra coisa Que você faria Você simplesmente Vai dormir Mais cedo E ao Ir dormir mais cedo Você No próximo dia Vai levantar mais cedo E aí você pode se perguntar Tá Rafa Mas por que Acordar mais cedo? E a resposta é Porque muitas pessoas De sucesso Elas fazem ali Alguns rituais Matinais E pra ter tempo Pra fazer esses Rituais matinais Eles decidem Acordar um pouco mais cedo E aí você pode me perguntar Tá Rafa Mas quais rituais Que eles fazem? E aí Lá no vídeo Que eu fiz Eu vou mais profundo Nessas ideias Mas basicamente Eles fazem exercícios Como meditação Que eu falei Antes aqui Então você pode fazer Essa meditação Antes Logo depois De acordar Ou antes de dormir Também Você pode fazer Mas eles fazem também Exercícios como Afirmações Eles pegam alguma coisa Que eles querem Ficar melhor E eles começam a afirmar Que já são bom Naquilo Algumas outras coisas Como visualização Ou como fazer Exercícios físicos Então lembra aqui Que uma das ideias Pra dormir melhor É você fazer Exercícios físicos E fazer pela manhã É melhor Porque daí você consegue Baixar a temperatura Do seu corpo Até a hora de dormir Uma outra ideia É você ler Alguma coisa Que você esteja afim De aprender Então você pode usar Esse tempo Pra ler alguma coisa E ir melhorando As suas habilidades E por fim Uma última ideia É você pegar um caderno E fazer algumas anotações Fazer algum planejamento De alguma coisa Que você queira fazer Naquele dia Então aqui Você tem uma série De rotinas E hábitos Que você pode fazer Ao levantar mais cedo Você pode pegar E fazer um chá E ir apreciar O Nascer do sol Por exemplo Você pode fazer Um exercício De gratidão Por exemplo E ficar grato Toda manhã Pelaquilo que você já tem E agradecer Pelas coisas Que você vai vir A ter Então isso aqui São algumas das rotinas Das pessoas De alto sucesso Que elas fazem Pela manhã E que você pode Implementar também Beleza? Então essa aqui É a décima Oitava ideia E se você quiser Ir mais a fundo Eu vou deixar aqui embaixo Um link Na descrição Desse vídeo Pra você pegar Essas ideias Lá embaixo Beleza? Mas vamos agora Pra nossa décima Nona ideia Que é Vista pouca roupa E aqui Talvez seja Até mesmo Zero roupa Então olha que interessante Lembra que eu falei Aqui em cima Que a temperatura Importava Que era bom Ter o ambiente Levemente frio Ou o seu corpo Levemente Mais frio Então aqui Vem junto Com essa ideia aqui De vestir pouca roupa Se você tiver usando Muita roupa Essa roupa Vai prender O calor Ali no seu corpo E aí você vai Esquentar demais O seu corpo E isso não é bom Na hora de dormir Então o bom mesmo É você vestir Uma roupa bem leve Ou até mesmo Somente Uma cueca Somente um Algo bem Bem leve Na hora de dormir Beleza Vamos agora Pra nossa Vigésima ideia E essa ideia É descarregue-se E caminhe descalço Na verdade Vamos lá O que acontece É que o nosso corpo Ele tem centenas De neurônios E centenas De conexões Entre eles Entre as células Do corpo E Essas células E neurônios Eles vão se comunicando Através de pulsos elétricos É como se a gente Tivesse aqui Um Um arsenal De Um powerhouse Powerhouse é Uma estação De eletricidade Basicamente E aí O que acontece É que Já aconteceu com você De você Tocar no carro E dar um choque Isso acontece Porque a gente Está com o corpo Eletrificado E aí Uma das ideias Muito boas Pra gente Conseguir dormir Melhor E conseguir Estabilizar Essa eletricidade Do corpo É Descarregando Essa energia No solo E ao fazer isso A gente A gente Basicamente Precisa caminhar Descalço Na grama Ou No chão Ali Que está direto Com a terra E ao fazer isso A gente está Se aterrando E isso É muito bom Para todo o processo Do sono Legal Você pode ver Que eu não estou Indo tão profundo Em o que acontece No nosso corpo Mas basicamente A gente está Eletrizado E a gente Precisa descarregar É que nem Cair um raio Por exemplo Na sua casa E você tem O terra Que pega esse raio Pega essa energia E leva pra terra Com a gente É a mesma coisa Ao caminhar descalço Pelo menos Uma vez por dia A gente está Descarregando Essa energia No solo E além disso Nós somos Animais da natureza Então atualmente A gente está Nesse mundo Moderno Que A gente não precisa Caminhar descalço Mais Mas ainda assim É muito bom A gente fazer Esse processo De caminhar descalço De ter contato Com a natureza Então isso aqui É muito bom Para nós Beleza E a nossa Última Ideia Desse vídeo Desse livro Aqui também É Tenha Um Ritual Fixo A noite Tenha um ritual Fixo Basicamente Ele fala Para a gente Criar uma rotina Antes de dormir E eu te confesso Que eu já tentei Criar umas 20 vezes Uma rotina Antes de dormir Nunca fui Bem sucedido Eu sempre começava E parava Nunca consegui Realmente Criar Um hábito Certo Por um longo Período de tempo Com essas Rotinas Noturnas Mas aqui Eu vou te passar Algumas ideias Do que eu já Tentei E talvez você Possa tentar E ter resultados Melhores E além disso Eu também posso Tentar fazer isso De novo E colocar um pouco Mais de intenção E realmente fazer isso Com um pouco mais De comprometimento Também Porque muitas vezes O que falta Para a gente É se comprometer A fazer aquilo Por um período De tempo Até que se torne Realmente um hábito Na nossa vida Mas vamos lá Algumas ideias são Você escrever Num caderno O que você precisa Fazer no dia Seguinte Então no meu caso Se eu quero fazer Um vídeo Para o dia seguinte Eu já posso Escrever no meu caderno A noite Antes de ir dormir Qual é o vídeo Que eu quero fazer E aí Quando eu for dormir A minha mente Já vai começar A resolver esse problema Então isso aqui É uma coisa Bem interessante Do nosso sono Também Que é Quando a gente Vai dormir A nossa mente Continua processando Ideias Começa Ela faz conexões Então por exemplo Quando a gente Faz um corte Na mão Esse corte Ele vai começar A curar Naturalmente Só que essa cura Ela geralmente acontece Quando a gente Está descansando Quando a gente Está dormindo Então quando Eu vou dormir Se eu me fizer Uma pergunta Se eu Deixar definido Qual que é o vídeo Que eu vou fazer No dia seguinte A minha mente Já vai começar A trabalhar Mesmo dormindo Para me ajudar A fazer um vídeo Melhor No dia seguinte Então essa aqui É uma das ideias De ritual Que você pode fazer À noite Uma segunda ideia É você ler Alguma coisa À noite E aí a minha sugestão É você pegar um livro Que não seja De Que não seja Um livro como esse Que é um livro De desenvolvimento pessoal Eu sugiro que você Pegue um livro Que tenha alguma história Ou que seja Um livro bem tranquilo Para você Não pensar demais Antes de dormir Uma outra ideia É fazer meditação A gente já trouxe aqui Essa ideia Da meditação antes Não vou encontrar Ali Mas fazer meditação É muito bom Antes de dormir Também Isso facilita O sono Facilita a gente Acalmar a mente E por fim A última ideia É você realmente dormir É você Deitar a cabeça E dormir Então Eu te passei aqui Três ideias Então Do que fazer Antes de dormir E o bom É você criar A rotina Daqui a pouco A sua rotina Seja Tomar um banho Botar uma roupa Leve Fazer meditação E dormir Então cada um Vai ter a sua própria rotina E mesmo que você não faça Nenhuma rotina Você já faz Uma rotina Talvez você já faça A rotina De ver um filme Antes de dormir Talvez essa rotina Não te ajude tanto A dormir melhor Beleza Mas é isso Esse aqui então São as nossas 21 Ideias E estratégias Que você pode fazer Para dormir melhor Para dormir de forma Mais inteligente E ao dormir melhor E dormir mais Inteligentemente Você consegue descansar mais Você consegue se sentir melhor Você consegue até mesmo Ser mais feliz E você também consegue Alcançar mais sucesso Na sua vida Porque você vai ter Mais atenção Mais foco Mais disciplina Mais força de vontade E você vai realmente Descansar E falando em Coronavírus Falando em pegar doenças Se você dorme bem O seu sistema imunológico Vai lá para cima Se você aplica Algumas dessas Várias estratégias Que eu te passei aqui O seu sistema imunológico Vai lá para cima E aí você fica Muito menos imune A pegar doenças E você fica Muito mais forte Para atacar elas Caso você pegue Alguma delas Te dando um exemplo Comigo Faz muito tempo Fazia aí Uns 3, 4 anos Que eu não pego Amidalite Então eu sou um cara Que há alguns anos atrás Eu tinha muita Amidalite Pelo menos Umas duas vezes por ano Eu tinha Inflamação na garganta E aí Teve um momento Que eu acabei Descobrindo O banho gelado Que eu acabei Descobrindo Uma respiração De um cara Chamado Wim Hof Eu até já Demonstrei Essa respiração Aqui no canal Vou deixar um link Aqui na descrição Mas ao fazer Essas duas coisas E mais algumas Das que eu estou Trazendo aqui Eu consigo Dormir melhor Mas eu também Consigo aumentar E melhorar O meu sistema imune A ponto de Não ter mais Essas Essas inflamações Na garganta Então Então é isso Eu espero que Essas ideias E estratégias Possam te ajudar A fazer Essa transformação Conseguir dormir melhor Conseguir aumentar Essa imunidade E também Ter muito mais Qualidade de vida Beleza? E ser muito mais produtivo E atingir também Os seus objetivos Ter mais sucesso Porque ao fazer isso Você ganha Energia também Bom pessoal Eu poderia falar Bastante mais Sobre esse assunto Quero deixar bem claro Que essas ideias aqui São testadas Pela ciência São testadas Pelos clientes Do Do chão E Essas ideias aqui Podem te ajudar Bastante Nessas ideias Que eu te passei Por fim Eu quero te pedir o seguinte Deixa um comentário Aqui Dizendo Qual ideia Tu achou mais estranha Mais diferente Qual ideia Você achou mais Fora do convencional Então várias ideias Aqui Não são tão convencionais Assim Tomar banho gelado Por exemplo Não é muito convencional Mas quem sabe Isso possa te ajudar Você tem ali Uma melhora De produtividade Talvez Se descarregar E caminhar descalço Pelo menos Uma vez por dia Seja uma ideia Fora do convencional Que você diga Hum Interessante Quem sabe Eu posso implementar isso E tu vê E tu vê que várias Essas ideias São práticas Você Simplesmente Precisa tirar o tênis Tirar o chinelo E caminhar Na grama Caminhar descalço Pelo menos Uma vez por dia Fazer meditação Não é tão complicado assim Você pode encontrar No YouTube Algum vídeo Com meditação guiada Que vai te ajudar A fazer essa prática E por mais que você Nunca tenha feito antes Ou que já tenha feito E não tenha conseguido Manter o hábito Você diz Cara, eu vou tentar de novo Se isso aqui é tão bom assim Por que não tentar de novo? E a meditação É uma das práticas Que é bem Que é bem poderosa Realmente Em vários aspectos Da sua vida Como o fato De dormir bem Então é bem provável Que logo logo Eu tenha um vídeo Falando sobre Como meditar Como fazer isso E quem sabe Até faço um vídeo Mostrando E ajudando Fazendo Basicamente Uma meditação Guiada Por fim, pessoal Eu quero falar um pouquinho De hábitos também Então é importante Você pegar essas ideias E transformar elas Em hábitos Na sua vida Claro que Não todas E não de uma vez só Pega uma Ou duas Ou três ideias E implementa isso E depois Pega outras E implementa E vai criando os hábitos Aos poucos Legal? Pessoal Então deixe um comentário Me dizendo O que você achou Me diz qual ideia Você achou mais estranha Me diz qual ideia Você vai implementar Na sua vida E Se você gostou Desse vídeo Desse tipo de vídeo Desse vídeo diferente Também deixe um comentário Me dizendo O que você achou Eu vou fazer Mais alguns vídeos Nesse estilo Para ir testando Essa ideia E quem sabe Eu continuo Ou quem sabe Eu paro Vamos ver Eu estou aqui Em fase de testes Legal? Mas é isso Eu vou ficando por aqui Deixe um comentário E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau